Música Vocês merecem, sou o Caetano Porra, sempre que a gente vem aqui é foda A partir desse momento Todos vocês que a gente encosta Todos vocês que a gente encosta Todos vocês que a gente Nós encostamos Todas as sugestões elas vão embora Todas as sugestões elas vão embora Você vai se lembrar de tudo, de tudo que aconteceu aqui Só que todas, todas as sugestões Elas vão embora Eu vou deixar uma única sugestão pra você É Por você ter participado até o final Você merece uma bebida Por conta do Magicamente É Pode ser água, pode ser vodka, pode ser whisky Cerveja A bebida que você quiser E é por nossa conta É isso aí E a gente trouxe um garçom muito especial Pra servir essa bebida pra você Esse garçom na verdade Ele é um gogoboy É Um gogoboy Esse gogoboy Logicamente o nosso garçom Ele vai estar com o avental Ele vai estar com a bandeja Com a sua bebida de preferência Só que esse gogoboy é tão especial Que ele veio pelado É Ele tá sem roupa O nosso gogoboy peladão Vai servir essa bebida pra você Logicamente você vai ver o garçom Entrando com o avental Você vai ver o avental Vai ver a bandeja Só que quando o gogoboy vira de costas Ele tá completamente pelado Sem roupa Nu Com a sua bebida Que você mais gosta Todos vocês aceitando Todas as sugestões 3 3 2 1 Olhos abertos Uma salva de palmas Para os nossos astros Obrigado a todos vocês Pela presença Lembra de tudo Agora melhorou Melhorou Então É porque a sugestão passou A gente só deixou uma agora Pra vocês E por vocês terem participado Até o final Você merece uma bebida Por conta nossa E a gente trouxe um garçom Pra servir essa bebida Pra você Garçom Por favor Traz essa bebida Pra galera agora Não, não, não Não é você Não, não Você não é garçom Solta a bebida Garçom Traz a bebida Vai Vai Tchau Vai garçom Tchau Vai 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 Tchau Vai 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 garçom Vai garçom Dá bem vida pro pessoal Vai nosso garçom Vai 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 garçom Vai garçom Daqui 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 Vai garçom Não 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 Edu Não faz isso velho Não Vai garçom Não 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 faz isso não Vai Vai lá garçom Não 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 Você pode reason to live Você pode reason to live Você pode reason to Uma salva de palmas Do nosso garçom Caramba que louco Até calor Até calor Gostou? Gostei E da bebida E da bebida Também Também Nem tomou Daqui então sua bebida aqui Curtiu? Não Tadinho da galera Não gostou? Não E a bebida? Nem bebi também Bebeu? Tadinho Ih, não quis Não Põe aqui então sua bebida Já que ninguém quis Gostou? E o garçom? Muito bom Tá certo E aí, curtir, irmão? Sai fora Coisa feia do caramba Feio? Para Baixaria Tava bonitão? Sai fora Curtiu? Aham Curtiu Tava bom, né? O garçonzão Bonitão Bonito O pessoal curtiu hoje o garçom Um garçom servindo Eu fiquei assustada Eu fiquei assustada Por quê? Gostou, irmão? Não Prefiro eu Lógico, né? Eu tô boa E aí? Bebida boa A bebida só? Pô, véi Tá boa, hein? Merecia uma gilete ali atrás Valeu Nesse momento vocês estão recebendo um cartão Esse cartão você guarda Automaticamente quando você recebe o cartão Quando o nosso garçom volta Ele volta com a roupa Uma salva de palmas pro nosso garçom Meu Deus do céu Meu Deus do céu O pessoal curtiu você, viu, Senni, hoje É Pessoal Tchau 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 Tchau